Caramba, esse boneco é muito resiliente. Olha só! Esse boneco é resiliente ou resistente? Olá, meu nome é Aristóteles, esse é o canal Estar Presente. Nós estamos falando sobre resiliência. Desde o vídeo passado, nós usamos esse boneco aqui, que é o Shonk, para a gente falar sobre resiliência. E hoje a gente quer aprofundar um pouquinho mais essa ideia. Para início, eu quero falar que a vida é movimento. A vida está trazendo sempre coisas novas para a gente. E quanto mais a gente consegue se ajustar ao movimento da vida, mais a gente vai conseguir prosperar. Qual a diferença entre resistência e resiliência? Eu acredito que resistência está mais ligada à ideia de uma força que é colocada em oposição a outras forças, que podem gerar algum tipo de pressão ou desgaste em nossas vidas. Já a resiliência está relacionada à ideia de uma atitude diante das dificuldades, dos problemas, que nos ajudam a retornar ao nosso estado de bem-estar inicial. Na prática, o que eu quero dizer com isso é que a resistência, às vezes, impede o movimento da vida. Às vezes, a gente não quer ceder, a gente quer simplesmente impedir que aquelas coisas cheguem até nós. Isso gera um bloqueio, isso gera um impedimento do fluxo natural da vida. Já a resiliência, ela traz uns ajustes, uma movimentação, uma flexibilidade, que nos permite justamente aprender a nos comportar diante dessas dificuldades, que nos permite nos transformar. E com isso, a gente vai evoluindo, a gente vai progredindo na vida. E daí, para finalizar, eu trago para vocês a pergunta. E vocês? Como é que vocês se percebem? Vocês são mais pessoas que usam a resistência nos momentos de dificuldade, ou a resiliência? Pensem um pouquinho sobre isso. Se vocês quiserem compartilhar as suas ideias e as suas percepções sobre isso. Lembrando também, se vocês gostaram dessa apresentação, dêem uma curtida e compartilhem com outras pessoas, ok? Até mais, uma boa semana para vocês. Ele é muito resistente.